Já tá aqui já, meu diretor? Aí, rapaz! Esse aqui é outro também, que fica ali só na tocaia, só aguardando ali, ó. Quando acontece o crime, chega ele, rapaz. Na calada da noite, esse menino aqui não dorme, viu? Esse menino aqui não dorme, não. Alfredo Neto, é com você, meu amigo. As ocorrências policiais nas últimas 24 horas aqui em Três Lagos. Muito boa tarde. Olá, boa tarde pra você, Israel, pra todos que nos acompanham pelo Pulseira de Prata nessa tarde, quarta-feira. Israel, na tarde de ontem, a polícia militar recebeu uma denúncia anônima no telefone 90 de uma pessoa que desconfiou de uma moto que estava sendo guardada em uma residência por jovens. Ele conseguiu anotar a placa e passou pra polícia militar. A polícia fez a checagem e constatou que a moto era produto de furto e foi até a residência que fica na Avenida Rafael de Aro, ali no bairro Vila Aro, e conseguiu, pela fresta do portão, perceber que aquela moto tratava a si mesmo da moto que havia sido furtada e a polícia estava em busca. Os policiais militares tentaram chamar por diversas vezes no portão, mas os três moradores da casa, os três ocupantes, não atenderam a polícia, que precisou pular o muro, e dentro da casa encontrou um maior e dois menores. O menor confessou que estava com a moto, disse que ele não estava com o documento pessoal, estava na casa dele, os policiais foram até lá, mas não encontraram, e na residência, ali onde eles encontraram a motocicleta, também foi achado uma espingarda de pressão modificada para calibre 22, que os policiais acreditam que seria utilizada para cometer crimes na cidade, como assaltos e também homicídios. Espingarda de pressão modificada para calibre 22 municiada na mão desses jovens. A motocicleta e o armamento foi levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi apreendido. A motocicleta foi devolvida para o verdadeiro proprietário, que respirou um pouco melhor, aliviado, após a moto ser recuperada intacta e não depenada pelos marginais. Já a arma vai ser destruída, após ser catalogada e entregue para a Justiça, para que não caia novamente nas mãos erradas. Lembrando que o homem que foi pego com essa arma tem 18 anos, ele foi autuado em flagrante pela posse irregular de arma de fogo, crime fiançável, ficou preso até que o advogado pagasse a fiança e ele pudesse ser liberado para responder o processo nas ruas de Três Lagos, Israel.